18 anos de guitarrista, tenho 19 anos, a outra cantora, declarista de 19 anos, sabe? É muito legal, é bom lançar, gente. Eu sou vovô, na verdade. Bom, é o seguinte, pra aproveitar a sua presença aqui, vamos mandar alguma coisa de magníficos e tal, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pra galera cantar aí. Chega mais, tá? Deixa eu botar aqui o microfone, vai. Quem sabe faz ao vivo, já fala o gordão lá, vamos lá. Vem comigo assim, ó. Melhor assim, cada um vai pro seu lado. Estar desfeito, não tem jeito, o encanto foi quebrado. Não tô assim, te amar sem ser amado. Eu não aceito no meu peito um amor. Solta a voz e canta, vai. Você não sabe. Você não sabe. Você não sabe. Apaixonadamente me entreguei em suas mãos. Já seria inútil dizer Que tudo foi sem querer Agora quer meu perdão Joga a culpa, não coitado é do seu coração Já seria inútil dizer Manda mais um, mais um, mais um, vamos. Rapidinho, rapidinho, diretora, rápido. Vamos, vai, vai, vai. Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de corpia, me entregue em suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor Aplausos pra você Beleza Legal Neno, boa sorte pra você Obrigado, Amanda Boa sorte mesmo Talento a gente já sabe que você tem O Brasil já conhece Olha, eu quero agradecer muito Lembrar o pessoal Que meu CD saiu ontem A partir de segunda-feira O pessoal vai poder encontrar Em todas as suas lojas no Brasil Quero agradecer Mas agradecer do fundo do coração Na verdade, Flávio Eu tô começando tudo de novo Claro, começando do zero Isso é muito bom Eu sei que eu sou uma pessoa teimosa Mas isso renova É muito legal Valeu, Neno Obrigado mesmo Muito obrigado Valeu, tá aí Neno E Veneno Topical Tá aqui, ó Lançou ontem o CD Tá aqui Procura O cara manda muito bem A gente sabe disso Daqui a pouco Tem mais Nega Maria Tem mais Nega Maria Tem mais Nega Metade Segura aí A gente volta Eu não sabia Eu não tinha percebido Eu sempre O Carlos vai alegrar a sua tarde de domingo Um show com grandes atrações No clipe Gata Diário A beleza dos 21 anos da Loura Gisele Albuquerque No quadro Cinderela do Nordeste Janaína Soares tem 25 anos Faz serviços gerais E tem um sonho a realizar Direto de São Paulo Marcelo Bandeira É o repórter das estrelas E tem boa música Com simpatia do samba E máquina do forró Programa em Nucardos Neste domingo Cinco da tarde Gente, tá de volta Aqui com o programa Flávio Barra Vamos curtir mais uma? Vamos Vamos nessa? Mais Nega Maria Aqui com a gente Ó Banda Maria Hey 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 Chorándolo monho Música 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 Música